Bom, eu me chamo Thaisa, tenho doença de Crohn, doença celíaca. Eu iniciei a hemodiálise no início desse ano, porém a história não começa na hemodiálise, começa há 34 anos atrás. Eu fiquei um bastante tempo numa cama, numa fase bem difícil, porque eu descobri a doutora Josseli. Em 2016 para 2017, o doutor Carlos Barreiro me passou para o doutor Avelar. Em agosto a gente fez o transplante. Se não fosse ela ter me diagnosticado, não sei se eu estaria aqui hoje. Ela doutora, isso será muito especial para minha mãe, para minha família, é por isso que ele é nosso. Obrigada. Ele é um exemplo, né? Se a pessoa quiser se inspirar, se inspira nele, ele é transplantado. Esse tipo de depoimento é o maior prêmio que o médico pode receber. Nesse momento, nos juntamos para prevalecer o zelo pela vida. Só tenho muito que agradecer que Deus dê muitos anos de vida a ele. Amém. Amém. Amém.